Eu, assim, na casa as coisas são muito diferentes do que parecem, né? A gente dá muito valor pra algumas coisas, a gente, às vezes, começa a achar chato as coisas que a gente achava legal, começa a achar legal as coisas que a gente achava chato. A casa, ela mexe muito com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, a gente sente muita falta de coisas que são muito importantes pra gente no nosso dia a dia. E eu acho que, assim, em relação a isso, a gente vai... Imagina que a gente possa ter oportunidade de conversar, trocar uma ideia e aí resolver, assim. Eu acho que, enfim, faz parte, eu não sei como é que as coisas estão. Eu acho que, enfim, faz parte, eu não sei como é que as coisas estão.